Muita me pergunta onde eu assisto minhas séries favoritas, Hunter x Hunter, One Piece, bom, eu assisto na Crunchyroll, tá bom galera? Lá você assiste animes de forma oficial e com qualidade, quando e onde você quiser, porque está disponível para diversas plataformas PC, smartphone, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV, entre outros E o principal destaque, sem dúvidas, é um catálogo recheado e, claro, toda nova temporada de animes, a Crunchyroll está pegando quase todos os títulos novos E sendo prêmio, você tem direito ao Simulcast, que pra mim é a melhor coisa possível, porque está disponível o próximo episódio, uma hora depois de lançado lá no Japão Fora que você tem animes dublados, com qualidade Full HD, tudo isso na versão prêmio Mas claro, você também pode assistir completamente gratuito, se assim você quiser, mas com a ressalva que tem alguns anúncios nesta versão gratuita Mas clicando aqui no link da descrição, você pode experimentar 14 dias do serviço prêmio completamente de graça, então cliquem aí e assistam animes pela Crunchyroll A jornada de Oden é épica, faz você sorrir e chorar em cada passo de um dos personagens mais breves, mas ao mesmo tempo memoráveis de One Piece Sua queda nas mãos de Kaido e Orochi, fez o sangue de muita gente ferver e começar a procurar respostas de porque aquele homem tão carismático Que despertou a atenção de Roger e Barba Branca acabou desse jeito, quer dizer, era pra ter acabado se ele não resolvesse dar as caras novamente na história Afinal, como Oden voltou pra história de One Piece? Nesse vídeo eu vou colocar alguns pontos que podem responder suas perguntas ou mais ainda, confundir suas convicções Quero saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vó Eu começo rindo já, que capítulo foi esse? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Eu não sei o que o Oden tá pensando, pra ser sincero, estou tão confuso quanto vocês Por que o Oden tá de volta nas páginas do mangá? É o Oden? É a Devon? É o Nimaru? É o Fukuroko Ju? É a Toki? Quem diabos tá ali naquela sala? Realmente, Oden, assiste até o fim porque eu destrinchei todas as possibilidades de quem pode estar ali E talvez você escolha uma pra se agarrar e teorizar Espero que vocês se divirtam com esse vídeo Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever Inscritão Mangalático disso, para o like E agora com vocês, todos os segredos de Opice 1007 O capítulo começa no palco principal Onde vemos que todos os membros da Oniwa Banshu e da Mima Warigumi São derrotados pela força de Hyogoro Os piratas das feras ficam espantados em presenciar a força do lendário Hyogoro das flores Apulchocada ao ver Hyogoro sendo capaz de resistir ao Aesione E usar esse poder que o vírus tirou dele pra fazer tudo o que fez Já Drake disse que entende porque o ano era temido em todo mundo Isso é legal, pois Drake é um marinheiro e membro da SWORD Mas repete a mesma informação que a Kainu tem dos samurais Pode ser coincidência ou não Hyogoro e Omas estão prestes a se transformar em Onis Então Yatap e outros Yakuza estão preparados para cortar as suas cabeças No entanto, eles continuam chorando e hesitando Eu entendo Esperando por um milagre E se por um lado vemos esse vínculo familiar entre os Yakuza Pois Hyogoro era como um pai pra eles Temos exatamente o oposto com os subordinados de Kaido Que estão implorando ajuda a Queen E repercutindo com a calamidade apenas se irritando e os ameaçando Queen acaba dizendo algumas verdades da sua perspectiva Que fazem até nós leitores se sentirem maus pelos Piratas das Feras Ele diz que os Pleasures que só podem rir são inúteis Os Waiters também são inúteis porque não há mais Smiles vindo pra eles O Ice te olho é sua obra-prima E o Queen faz especificamente pra realçá-los e torná-los utilizáveis Ao menos depois de se tornarem Onis fortes Eles podem ser úteis para os Piratas das Feras Porque os soldados são dispensáveis e sempre podem ser substituídos O Queen é tipo aquele chefe que considera funcionário somente número Eu acho interessante Queen dizendo que o Ice One é seu Magnum Opus Sua criação final? Queen é um especialista em armas químicas focadas em vírus E convenhamos que um vírus que transforma qualquer um Em um demônio de gelo altamente contagioso E que aumenta os poderes do contaminado aos limites É notável Queen certamente tem sua história passada ligada a Judge Assim ele reconheceu Sanji, Vince Woke E não duvido nada que Queen foi algo no estilo Caesar e Vegapunk É bem possível que Queen foi sim um aliado da Germa no passado Onde aprimorou seus conhecimentos Até porque os óculos que o Queen utiliza são exatamente iguais aos clones que a Germa faz Mas bem Queen então zomba de todos Dizendo-lhes que eles estão perdendo seu tempo protegendo o Chopper O Tanuki Que também é um pirata Ele aposta que Chopper simplesmente fugirá com o antínodo Já que piratas sempre traem uns aos outros Eu gosto disso como vem sendo levantado A cada pouco os capítulos Uma traição de grande escala pode acontecer em breve Quem sabe entre Kaido e Big Mom Bom, e a TAP? O Yakuza que está prestes a matar Ryogoro Desce sua espada para acabar com o sofrimento do seu líder Mas Chopper pula e bloqueia a espada a tempo Ele então dá o anticorbo para o vovô Ryô Chopper salvou o dia Exatamente como eu disse no capítulo anterior Miyagi e Tristan Os minks que ajudaram Chopper a fazer o anticorpo Pegam o canhão e atiram no meio da sala A bala explode E se transforma em uma enorme nuvem Em forma do rosto do Chopper Eles conseguiram fazer o antínodo Mas distribui-lo normalmente não seria rápido o suficiente Então eles utilizaram o anticorpo para criar um novo tipo de vírus E com isso combater especificamente o Aesione do Queen Qualquer pessoa que respire o Gas Chopper Agora está curado Pô, Chopper é brabo hein galera Eu gosto que nos níveis de vírus e doenças Ele está mais do que preparado Agora a grande questão é E as Smiles que alteram o DNA Será que Chopper vai conseguir uma cura para esse mal Que assombrou as pessoas de Wano? Queen fica com raiva e pergunta Como um médico de uma tripulação pirata de segunda categoria Pode possuir esse tipo de técnica e conhecimento E Chopper responde que todos os membros da tripulação dos chapéus de palha Viajaram para diferentes cantos do mundo para se treinar Isso aqui é legal pois é força que não precisamos de um novo time skip Nenhum dos tripulantes mostrou nada do seu treino total E Oda pode simplesmente inserir novos poderes se valendo disso E eu gostei bastante das feições do Chopper Ficando bravo sobre se utilizar vírus em formas de arma Pois eventualmente pode se perder o controle Segundo ele é bem possível que Chopper leu sobre algo que já aconteceu E temos tantas ilhas em ruínas Que talvez Chopper nos conte a história de alguma delas Mas bem, Queen não quer saber de nada Ele se irrita e atira no Tanuki Que ousa lhe dar um sermão Mas os Pleasures bloqueiam as balas de Queen Os subordinados de Kaido na sala declaram que vão deixar a tripulação de Kaido E lutar para proteger Chopper agora Parece que piratas realmente sempre traem Marco cumprimenta Chopper Então voa para agarrar o pescoço de Queen Dizendo a Chopper o que ele precisa fazer Chopper come uma Rumble Ball E se transforma na sua forma monstra E dá um belo de um tapa no Queen Com tanta força que sangue sai da sua boca Ele não é um Tanuki Ele é Chopper Ou Mano Que cena meus amigos Ainda mais com as reações de todos ali na sala Mais uma vez outra quebra nossas expectativas E nos dá o que realmente precisávamos ver Marco vs Queen Chopper vs Queen Não Marco segura o pescoço do Queen E o Chopper dá uma surra nele Como um verdadeiro gangsta Eles sabem jogar sujo Esse capítulo Mostra como o Queen reflete o estilo pobre De gerenciamento da equipe de Kaido King e Queen Foram mostrados abertamente depreciando Jack Embora ele seja loucamente forte A equipe inteira parece não ter coesão E depende da força bruta e medo Para manter o seu funcionamento A tripulação se quebrar sob pressão É apenas um resultado esperado Agora uma coisa que me vem à mente Queen ainda não lutou a sério E é bem possível que em sua luta final Ele injete o Aesione nele mesmo Alcançando poderes inimagináveis Imaginem ele na forma híbrida Com o vírus que desperta seus poderes aos limites Guardem isso aí na mente Porque agora vamos para onde está Yamato E Momonosuke está com raiva de si mesmo Dizendo que todos estão contando com ele Mas na verdade ele é fraco e inútil Shinobu tenta confortar ele com palavras Mas Momo se recusa a escutar E então acidentalmente Momonosuke se transforma em um dragão E desliza para fora da camisa de Yamato Isso aqui é importante galera Esse momento de Momonosuke se transformando E se ligando com a próxima cena onde temos A Cipziro comentando sobre a fruta De Vegapunk não foi a toa O líder da Cipziro primeiro de tudo Confirma a teoria que eu sempre disse aqui Para vocês no canal Que quando a marinha capturou Kaido no passado Vegapunk extraiu suas amostras do fator linhagem E usou para criar uma kumanomi Feita pelo próprio homem Olha aí Acertamos que realmente a fruta de Momo É uma cópia da de Kaido Na sequência é dito que o governo mundial Pediu a Vegapunk para entregar esse fruto Mas Vegapunk insistiu que era um experimento Fracassado entre aspas E o manteve em Punk Hazard Um dos membros da Cipziro questiona Por que dele comentar isso Já que Punk Hazard explodiu E com sorte esta fruta foi destruída junto da ilha No entanto De acordo com o relatório do G5 Uma das instalações ainda estava funcionando Após a explosão Portanto Há uma chance de que a fruta tenha sobrevivido E se isso acontecesse O líder diz que pelo menos fica feliz Que a fruta seja Uma experiência fracassada Vamos lá É bem possível que Momo que se sente inútil Seja aquele que salve Onigashima de sua queda Porque ele tem os mesmos poderes de Kaido Eu acho que soaria um tanto quanto estranho Visto que Momo nem controlar sua transformação direito Consegue Mas quem sabe ele possa segurar a ilha E se esforce ao máximo E quando não conseguir mais É a hora que alguém entra em ação Zunisha São minhas apostas mais altas Agora voltamos mais uma vez Sobre a fruta ser uma falha O jeito que o líder falou aqui Me deu uma grande impressão que o fruto não parece ter falhas E que Vegapunk só disse isso Para que o governo não colocasse as mãos Na kumanomi artificial do dragão O que é interessante Pois se for isso mesmo Vegapunk não está 100% alinhado Com o governo E tem sua própria agenda Quando pensamos em seu vínculo com Kuma Isto ganha uma nova dimensão Para mim essas duas cenas São confirmações que veremos Momo no Suki Usar os seus poderes totais do fruto E espero ver um duelo entre ele e Kaido Bem que o Oda consiga colocar isso de alguma forma Com o Momo mostrando que sua fruta Não é tão falha assim Por fim A cena do capítulo A sala das barrinhas vermelhas Eles estão todos acordados E se perguntando quem tratou suas feridas Sem tempo para pensar Decida em voltar para a batalha Porque a luta ainda continua Mas de repente Uma sombra aparece na porta A pessoa misteriosa revelada é Kuzuki Odeia O que o Oda está pensando em jogar uma bomba dessa Não lançar capítulo semana que vem Não tem roedor de unhas Que aguente esperar a resposta Vamos lá Estou tão confuso quanto vocês Não tenho uma resposta definitiva De quem está ali Mas tenho uma ideia Porém existem diversas ideias Que me surgiram E claro para vocês também Então vou listar todas as possibilidades E o que reforça ser isso Mas vou deixar minha contraparte De porque pode não ser também Então escolha a melhor opção E façam suas jogadas Primeiro de tudo Vamos analisar a cena final do capítulo 1004 Temos a silhueta tratando Kinemon E chorando por eles Notem que a silhueta que cuidou dos ferimentos É pequena em relação a Kinemon Logo não a esse Oden Que vemos porque Oden é maior que Kinemon Então guardem isso por enquanto É bem possível que ou havia duas pessoas na sala Ou essa pessoa pequena assumiu a forma de Oden Agora foquemos no Oden do capítulo atual Tenho certeza que todos pensaram nas seguintes possibilidades Toque, Bonclei, Fukuroko, Ju, Onimaru, Katarina, Devon, Kanjuru E claro ser o próprio Oden Primeiro de tudo É Oden nessa sala? Na minha visão não Mas ainda fico com o pé atrás A primeira coisa que eu fui pesquisar É claro a forma de Oden falar com as bainhas aqui E achei duas coisas Primeiro O modo que ele se refere as bainhas É diferente Mas os Kanjis da sua risada São exatamente iguais Oden disse as bainhas Que eles envelheceram O que significa que talvez ele possa conhecer Sobre a viagem no tempo Visto que ele está igual A antes de sua execução O grande detalhe É que as espadas que ele carrega Não são as suas E sim lâminas Que parecem genéricas Mas no fim estou inclinado a dizer Que não é realmente Oden do passado aqui Porque isso barateia o seu sacrifício E a sua morte Sem mencionar Como ele acabou aleatoriamente Onigashima De todos os lugares Sem ser detectado No entanto É verdade que nunca vimos Explicitamente o seu cadáver E vocês sabem o que acontece Quando não vemos um corpo De qualquer forma O homem foi balhado na cabeça Em uma panela de água fervente Mesmo antes de ser balhado Ele já estava à beira da morte E como disse Isso enterraria toda a história Que conhecemos de Oden A não ser que Oden Nos deu uma boa explicação Outro grande ponto É o kimono de Oden Está grande demais Oda não erraria isso De propósito Junto claro Das bainhas de suas espadas Que podem ser sim outras Mas Oden sempre ostentou Aquelas pernas cabeludas Quando tinha possibilidade De aparecer de corpo inteiro Os poucos momentos Que o vimos com o kimono longo Foi quando ele virou Daimyo de Kure Bom Isto pode acabar nos levando A segunda possibilidade Pode ser um desenho de Kanjuro Sim Talvez um plano ardiloso Para apoiar as bainhas Mais uma vez Ou quem sabe Uma busca por redenção A luta de Kanjuro Foi fora das telas E seu poder de criar clones De tinta Junto com sua morte Estranha e deslocada Levantam a bandeira De Kanjuro ainda estar vivo Kanjuro Podem ter fingido sim Sua morte Durante sua luta Com o Kiko Ele é um ótimo ator E deve ser inteligente O suficiente Para saber que foi derrotado ali Isto faz com que as bainhas Baixem a guarda E agora teríamos Este Oden Como uma pintura de Kanjuro Minha contraparte aqui Novamente As lâminas E o kimono Kanjuro não cometeria Tal erro com o kimono Ou as espadas Especialmente Para ele Que a morte de Oden Aconteceu apenas Alguns meses Então sua memória De Oden Ainda é bem recente Em comparação Com os outros Mas mais uma vez Talvez Kanjuro Tenha deixado Esses detalhes De forma proposital Afinal As bainhas Não notariam Detalhes tão pequenos Que se alinham Inclusive Com o fato Das espadas Atualmente Estarem de posse De outras pessoas Outra possibilidade É esse Oden Estar relacionado A Fukuro Kuju Que estava fazendo Algo misterioso Capítulos atrás Mas eu creio Que seja mais relacionado A Orochi Mas pode ser Uma habilidade ninja Que ele possua sim Temos lei de Toki Tenho certeza Que grande maioria Que participativamente De qualquer grupo Deve ter recebido A cena do capítulo 972 Onde Oden Questiona Toki Se não estava triste Com a execução E Toki disse Oh você não vai morrer Toki recebe uma carta De Oden Dizendo que se ele morresse Era para ela usar Os seus poderes Isto pode ser interpretado Literalmente Toki pode ter mandado Oden para o futuro Depois que ele foi Baleado e fervido Não Uma página antes Nesse mesmo capítulo O mensageiro Ele entrega a carta E ele traz a notícia Da confirmação Da morte de Oden Logo na sequência Dessa notícia É quando seu castelo É queimado E o poder que Oden Pediu para ela usar Foi em Momonosuke Nas bainhas E não em Oden Toki depois de salvar Seu filho Foge do castelo E é quando ela faz Sua profecia Antes de por fim Tobar Não bate a timeline Eu realmente creio Que Oda não atrapalharia A viagem do tempo Existem muitas coisas Que não fariam sentido Aqui E muitos eventos Que seriam afetados É difícil brincar Com o tempo Então não Toki não mandou Oden para o futuro Poderia ser uma projeção De Oden no futuro Feita pelos seus poderes Bom, seus poderes Não funcionam assim É injetar habilidades Apenas para se achar Uma explicação E afinal Como o Toki Saberia exatamente Qual dia e horário Fazer isso Se lembra que a profecia Dita por ela Não vem de seu poder Mas da carta De Oden Foi Oden que previu Os 20 anos Depois de chegar Na última ilha Quem mais poderia ser? Poderia ser Ryori Bom, a silhueta Que trata os ferimentos Quase com toda certeza Ryori Enfaixou o Zoro Lá em Ringo E fez o mesmo Com as bainhas Aqui Tratando os seus ferimentos Ela teria alguma Akuma no Mi? É uma grande possibilidade De termos algo novo Quem sabe Com ela Ou Fukuro Kuju É Bon Clay? Não Sem sentido E aqui não tenho Nenhum ponto positivo Para deixar Bon Chant Teria que ter tocado Oden E sabemos que O fruto da cópia Estava em Uana Até o dia da morte De Oden Fora que né Em Pell Down Para uma sala No meio de Onigashima Não faz qualquer sentido Agora uma aposta Que movimentou bastante A fandom é Pode ser Catarina Devon? Para mim faz tanto sentido Ser Devon Quanto a silhueta No capítulo Em 4 Serenel É bem provável Que chegaram a essa conclusão Pela postura Desse Oden aqui Que é a mesma Que Devon utiliza Seus poderes permitem Que elas transformem Em qualquer pessoa Eu entendo Que Devon pode saber De Oden Devido ao seu cartaz De procurado Mas como diabos Ela saberia Sobre todos os bainhas O relacionamento De Barba Negra No navio Do Barba Branca Junto De Oden Faz sentido Já que ele era Um subordinado Quando Oden Era o comandante Da segunda divisão Mas mesmo assim Galera Por que diabos Catarina Devon Estaria aqui Nessa sala Ela poderia ignorar As bainhas Ir onde quer Que tivesse interesse Devon Não faz qualquer sentido Porque ela estaria Potencialmente Enfrentando Duas tripulações E Oncles E encontrando Ainda as bainhas Que não tem Nada a oferecer Barba Negra Não correria Esse risco Não há nada Que eles precisem Em o ano Agora Ele mesmo Foi buscar algo Causado pelas ações Do Reverie Oden sendo Devon Ele que dá Mais perguntas Do que respostas Que podem levar A buracos na trama Quanta postura Que circulou tanto Aí isso não vale De nada Oden usou A mesma postura Quando salvou Token no capítulo 964 Que refuta Qualquer teoria Baseada E uma postura Poderia ser Onimaru Sim E minhas maiores apostas Para o que acontece Nessa sala São Ryori E Onimaru Ryori era definitivamente A silhueta Eu já vou explicar Mas no que diz A respeito a Onimaru Sempre há fumaça Quando ele se transforma E há fumaça Quando o Oden surge Além do que Explicaria a linha de Não vejo vocês Há muito tempo E eles também Parecem velhos Embora Kinemon Raizou e Kiko Tenham passado Pelo salto No tempo Nenhum deles Vinha às bainhas Há anos É certo O Denjiro E Kawamatsu Onimaru Posando Como Oden Também poderia Explicar As espadas Falsas Porque ele tem Colecionado Armas E as roupas Velhas aqui São da última Vez que Viu Oden Porque Oden Usava essa roupa Com a parte De baixo Longa Cobrindo a maior Parte das suas Pernas Quando se tornou Um Daimyo De Kuri E ele também Espera pelas Bainhas Há 20 anos Eu acho curioso Que essas espadas Parecem perigosamente As que Kinemon E Denjiro Tiveram Durante o ataque Do deus Da montanha Quando eles eram jovens Mas sabe o que me incomoda Também ser Onimaru Porque ele iria encarar As bainhas Como seu melhor Amigo morto Que foi horrivelmente Assassinado Na frente deles Soa como algo Desnecessário E cruel Não parece algo Que Onimaru faria Além disso Ele é super protetor Com os túmulos Enrique E obviamente Respeita os mortos Mas claro Que Oden Sempre pode contornar E explicar Esta escolha Como vocês podem ver Todas fazem sentido Mas todas tem um ponto Que quebra a narrativa A pequena silhueta Pode ser Toki Ou Ryori Mas esse Oden É difícil dizer O que o Oden Está pensando Se eu tiver que apostar Mantenho sempre O pé mais no chão Aponto para Ryori Ainda mais Que a grande dica Aqui É Kawamatsu Recordando De ver alguém Familiar Quando eles se recuperam E somente Kawamatsu Teve contato com Ryori Tirando o Denjiro A interação Dos dois em Rigo É a grande dica De porque Kawamatsu Fala que viu Uma face familiar Ou mais ainda Quem tem um grande Vínculo com Kawamatsu E somente ele Conhece muito bem Além de Ryori Onimaru Ao qual viveu com ele Por anos Antes de acabar sendo preso Então meus amigos A grande dica aqui É Kawamatsu E sua reação Ryori E Onimaru Mas claro Oda sempre pode Nos surpreender E é isso Quem é isso Quem você acha Que é Faz um pequeno review Deixa aqui embaixo Eu acho que vou até Fazer uma live Hoje pra gente Tentar discutir Esse capítulo Porque eu simplesmente Adorei Meus amigos Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Também Se você gostou Deixe um like Até as próximas Valeu por assistir Fui Tchau